Uma empresa especialista em segurança aeronáutica criou um produto que promete aumentar ainda mais a segurança dos nossos drones. Mesmo sabendo que é praticamente impossível um drone cair em pleno voo, essa empresa criou e desenvolveu nada mais nada menos que um paraquedas para drones. Mas será que isso funciona mesmo ou é mais uma estratégia de marketing dessa empresa? A gente teve a oportunidade de testar esse produto. O review completo desse produto e o resultado deste teste maluco que a gente fez, você vai acompanhar a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Marcão e aqui a gente sempre fala sobre audiovisual, drones e tecnologia. Um dos maiores medos dos pilotos de drone é justamente o equipamento parar de funcionar de uma hora para outra em pleno voo. Mesmo a gente sabendo que é praticamente impossível um drone despencar lá de cima, a maioria dos usuários ainda sofre com isso. Muita gente me procura justamente para falar sobre a segurança do voo. E aqui eu quero tranquilizar todo mundo. Não existe a menor hipótese de um drone cair em pleno voo, se por exemplo a bateria acabar. O que vai acontecer, caso você use a bateria do seu drone até o talo, que hoje eu não recomendo jamais que você faça, é que o drone vai primeiro tentar voltar para casa. E caso você insista naquele, só mais um pouquinho, sabe? O que vai acontecer é que o drone vai descendo gradativamente até que ele pouse suavemente no solo. Cair por falta de bateria, isso nunca vai acontecer. Agora é claro, a gente está falando de um equipamento que está no alto, voando, passando por cima de casas, parques e até de pessoas. Uma das possibilidades de alguma coisa acontecer com o seu equipamento é, por exemplo, um pássaro um pouco maior acabar batendo no seu drone. E aí sim, nesse caso, o drone vai cair mesmo, não tem muito o que a gente fazer. Mas isso é raríssimo de acontecer. Eu até arrisco dizer que é quase impossível. Os pássaros, ou eles tentam assustar o drone achando que é um predador, ou eles atacam em bandos, mas nunca vão para cima do drone em pleno voo. E pensando justamente em situações semelhantes a essa, e principalmente na segurança de quem está embaixo, uma empresa especializada em segurança aérea e terrestre, a Flyfire, criou o Manti 3, um paraquedas para drones que, de acordo com o fabricante, pode salvar o seu equipamento quando você achava que tudo tinha ido por água abaixo. Ah, Marcão, mas você acredita mesmo que isso pode funcionar? Um paraquedas para drone? Deixa eu apresentar um pouco desse produto para vocês. Depois, a gente tira a conclusão definitiva sobre esse equipamento. O Manti 3 nada mais é do que uma caixinha que você prende no seu drone por meio de uma cinta com velcro. Você envolve o drone com essa cinta, que fica bem firme e segura no seu drone. Dentro dessa caixinha, tem o paraquedas fabricado com o mesmo material usado em paraglider, nylon e poliéster, numa gramatura menor, o que garante uma forte resistência e segurança caso o paraquedas seja acionado. Uma entrada USB tipo C no dispositivo serve para que você carregue completamente a bateria do produto e também para que você sempre faça as atualizações no sistema quando disponibilizado pelo fabricante. Essa mesma entrada USB é também o botão liga e desliga do equipamento. O dispositivo tem que ser ligado antes de cada voo. Esse equipamento completo pesa 50 gramas. Ele pode, sim, diminuir um pouco a autonomia de voo do seu drone. Mas é bem irrisório isso. A segurança que o equipamento proporciona justifica isso. O funcionamento desse dispositivo é controlado por uma IMU e um barômetro, que estão dentro dessa caixinha. E a altitude omnidirecional e os dados do barômetro são coletados e processados em tempo real para que o sistema monitore cada situação que o drone estiver vivendo. Se o sistema identificar que o drone está numa situação de perigo, em meio segundo o sistema emite o comando de abertura do paraquedas, que é ativado por uma espécie de espoleta que também tem dentro dessa caixinha. E só para que você entenda bem, o funcionamento é mais ou menos como nos sistemas de airbag. E caso o sistema entre em funcionamento e o paraquedas seja aberto, uma campainha com 80 decibéis é acionada automaticamente, justamente para que você localize seu drone. Esse sistema tem uma bateria de 150 mAh, o que dá uma autonomia de até 4 horas com o equipamento ligado. Mas como você liga ele só quando você vai voar? No mínimo, 8 voos são garantidos com esse sistema de proteção. Esse sistema está disponível só para os drones um pouco mais pesados, o Mavic Pro, o Mavic Pro 2, Mavic Pro 2 Enterprise, Mavic 3, Mavic Air, Air 2, Air 2S e Phantom 4. Para os minis, ainda não existe esse tipo de solução. Uma das coisas mais legais desse produto aqui, é que caso o paraquedas seja acionado uma vez, você não precisa comprar novamente todo o conjunto, o paraquedas inteiro. Você pode trocar só a cabine do paraquedas mesmo. A parte da placa, do MU e do barômetro fica com você. Você pode reaproveitar trocando só mesmo a cabine do paraquedas. E se você perguntar para mim, Marcão, vale a pena comprar isso? Será que isso funciona mesmo? Pessoal, não existe outra forma da gente saber se esse produto funciona ou não. A gente tem que testar. E como a gente testa arriscando um drone, não tem outro jeito. A gente fez esse teste. Eu e os meus amigos, Thiago Rodrigues, Marcel Jurado e Evandro, do Senhor e Senhora Drone. Colocamos à prova esse paraquedas aqui. A gente desligou mesmo os motores do drone com mais ou menos 70 metros de altura. É claro que antes de fazer esse teste, a gente recebeu o aval e o ok da FlyPro, que sempre se dispõe a ajudar toda a comunidade e que se deu o drone para que a gente pudesse testar e trazer aqui o resultado para mostrar para vocês. Foi arriscado mesmo. Deu até frio na espinha. Fica com o vídeo agora. Para que a gente fizesse esse teste, a FlyPro disponibilizou para a gente um Mavic Air 2. Preocupados com a segurança de todos, fizemos um teste antes, desligando os motores cerca de 3 metros acima do solo e os amigos Marcel e Evandro impediram a queda do drone segurando um edredom, justamente para que o drone não sofresse nenhuma avaria. O que fizemos aqui foi um teste até para saber se os motores do drone seriam mesmo desligados. O comando no rádio controle que usei foi exatamente o mesmo comando que a gente usa para ligar o drone, com os dois sticks abaixados e apontados para o meio do rádio. É bom para a gente entender que esse comando desliga mesmo os motores do drone e só deve ser utilizado em caso de emergência mesmo. Toma muito cuidado com isso. Tudo foi estritamente planejado. Dois outros drones foram colocados um pouco acima do drone cobaia e decidiram subir cerca de 70 metros, o que seria suficiente, já que o paraquedas precisa de uma altura mínima de 40 metros para que a abertura seja segura. E caso o paraquedas não abrisse, esse mesmo edredom seria usado para tentar parar o drone, para evitar que ele se despedaçasse do chão. No solo, Tiago Rodrigues captou as imagens. O drone cobaia também estava com a câmera ligada e gravando. Tudo pronto, tudo planejado. É hora de derrubar o drone. A dificuldade vai ser enxergar ele cair, nesse caso ele não abre. É três, dois, um, desligado. Ixi, ele mexeu. Abriu, abriu. Abriu, rapaz. Abriu. Dá para pegar com a mão, hein? Pega com a mão, pega com a mão. Com a mão, com a mão. Deu certo, hein, galera? O Venco deslocou o drone para cima de algumas árvores e nossa sorte foi que ele ficou preso bem perto de nós, o suficiente para que o Evandro conseguisse resgatar o drone intacto, sem nenhum arranhão. E olha como fica o dispositivo depois de ter sido acionado. É igual ao dispositivo de ABS de veículo, que tem a espuleta, ela dispara superior fazendo força, comprimindo a tampinha que é encaixada, no qual faz inflar o paraquetas pelo próprio ar. Bom, pessoal, foi isso. O teste foi tudo bem e o dispositivo funcionou direitinho. Abriu e salvou o nosso drone perfeitamente. Isso significa que o produto funciona mesmo e é bem confiável. Mas é claro que eu não recomendo que você compre esse produto aqui para que você fique testando e até fazendo maluquices por aí. O produto não é para isso. Mas se você se preocupa realmente com segurança, é um produto que vale a pena sim. Eu não posso garantir que vai funcionar perfeitamente caso você queira arriscar testar um produto desses. Mas se você usar da forma correta, vai sim trazer muito mais segurança para você e para o seu equipamento. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho só relevante para você, por favor, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Porque aqui, você já sabe, eu tenho um único objetivo. Te ajudar sempre. Beleza? Fui!